A polícia militar prendeu o autor de um furto e recuperou 10 relógios de diferentes marcas e perfumes. Olha lá, olha, olha. A ocorrência foi no bairro Palmeiras, na cidade de Ponte Nova. Primeiro, uma loja de roupas foi arrombada, né? E de lá foram levadas 40 camisas e um boné. Ó, 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 ó. O suspeito de 41 anos foi flagrado pelas câmeras e localizado na casa dele, no bairro Vila Alvarenca. Segundo as informações, ele já havia vendido as camisas e o boné por 150 reais. Ele vendeu 40 camisas? Tá vendo? Tá falando que você... Ele fica olhando pra mim, olha lá. Rapaz, rapaz, uma camisa... Quanto custou uma camisa? 200 conto. Essas camisas que eu ganho de presente aí, tudo camisa caro. 200 conto. Quanto custou uma camiseta lá, Monier? É 20 conto, 30 conto, 40 conto, né? Como é que você vai comprar esse tanto de camisas por 150 reais? Quem compra tá se lascando também aí, ó. Aí. Só que ele falou que foi pro desconhecido. Vai ter que falar quem é. É... Foi então que os militares deram voz de prisão, né? E recolheram os 4 perfumes e os 10 relógios de cores e modelos variados, né? Pra serem devolvidos a outro lojista da cidade. Quer dizer, num lugar levou 40 camisas e um boné. Vendeu 150 conto, lá, Monier. É duro. A pessoa que comprou essas camisas e esse boné... Será que ela não fica sem graça quando ela tá acompanhando o balão geral e escuta alguém falar isso, não? Deve ficar bem sem graça, não deve? Não é possível. É.